SEDA 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 Pega a seda e o pilão Não se esqueça do isqueiro Essa vai pra todo mundo Que tem fama de erra E dá um pega, dá um dois E passe logo e de peça Meu amigo, não durma Com a parada na Passe logo, fume já Pare de enrolar Só aperte um Bem feitinho, vem pra já Ponha na sua boquê Sempre soube o que tu quis Como é que tu se sente? Agora você pede bicho Passe logo, fume já Passe logo, fume já Transcrição e Legendas Pedro Negri